Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Mestres do passado e hoje continuaremos com a segunda parte da biografia do doutor Franz Hartmann. Todas as forças da natureza estão ao nosso comando, só precisamos de as descobrir. Quem é o doutor Franz Hartmann? Por que ele é tão importante? E por que o autor do livro Símbolos Secretos dos Rosa Cruzes, tão famoso e tão utilizado em diversas ordens, ficou tão esquecido? Vamos lá! Na primeira parte nós abordamos a infância de Hartmann, sua adolescência, sua formação que vai criar essa personalidade cética, como ele entra em contato com o Adam Blavatsky e todo o papel que ele desempenha ali. Inclusive falamos também sobre temas como o morador do umbral, o habitante do umbral e o uma louca e alguns princípios místicos. E paramos na parte que ele vai encontrar os verdadeiros Rosa Cruzes, uma cidade e uma mansão, que ele relata no livro Mansão, um encontro com os adeptos. Hoje eu vou fazer um formato diferente para a gente entender um pouquinho do contexto histórico, porque ele vai ser muito importante para a gente esmiuçar tudo o que está acontecendo na Europa, no Hartmann, no mundo e nas ordens esotéricas também. Então vamos entender um pouquinho do que está acontecendo ali. Em cerca da década de 70 do século XIX, tem os tratados de paz, as alianças militares posteriores. Desde Napoleão eles estão com o nacionalismo intensificado ali na Europa, nos Estados Unidos também, que é onde vai acontecer o destino manifesto na América, mas isso eu vou falar um pouquinho depois. Tem o fim da Guerra Franco-Bruciana, então há um certo choque ali entre a Alemanha e também a França. Tem umas disputas imperialistas, que isso é muito importante quando a gente vai pesquisar a parte oculta das ordens, a parte, o papel de algumas sociedades, auxiliando às vezes politicamente, para a libertação de alguns povos ou não, dependendo do tipo de ordem que a gente estiver falando, lógico. Então tem essa disputa imperialista ali na África, na região dos Balcães, na Índia também já está começando ali aquele movimento de libertação que a sociedade teosófica também tem um papel muito importante. Há uma corrida armamentista depois da Revolução Industrial e das Alianças, as alianças militares também, que como a gente já falou antes, então começa um país se aliar com o outro e o outro ser praticamente inimigo, o outro não assim, né? Mas no caso de uma futura guerra, tem toda uma tensão pré-Primeira Guerra Mundial. Isso é inegável, tá? Todos eles ali estão percebendo que vai acontecer alguma coisa e já estão nessa onda de que alguma coisa vai acontecer. Sempre há esse medo do fim do mundo, que é natural, porque é um arquétipo, né? É uma ideia já primária do ser humano, o início e o fim. Então tem toda essa questão que tanto que já é sentida nos meios ocultistas também. Também temos uma onda feminista e as questões raciais sendo abordadas, essas lutas de classe, de raça, sendo muito comentadas ali nos Estados Unidos. Tem o Destino Manifesto, que é publicado em 1845, onde os Estados Unidos seria a nação para salvar ali aquele continente, mas também isso depois vai se tornar um nacionalismo exacerbado. E aí os místicos também dos Estados Unidos são um pouquinho influenciados porque eles também, a maioria dos que fundam as ordens que a gente conhece hoje, do pessoal estadunidense, eles são bem nacionalistas, estão ligados ao movimento escravocrata, porque era natural da época, nas elites e das classes, né? Não que a gente vá julgar o contexto deles, mas a gente precisa entender sim que eles estão inseridos nesse contexto ali e que estão no ultranacionalismo também, tá? Isso também vai querer trazer dentro deles essa questão da minha ordem será melhor, será eleita, porque a nossa ordem vai salvar o mundo, nós somos os escolhidos. Isso é uma parte psicológica, tá? Que a gente tem que observar também. Ser realista, como o Hartmann foi muito criticado, inclusive, por ser realista. Do lado espiritual, isso que eu falei foi do lado material, né? Agora, do lado espiritual, o que a gente tem também? Esse fenômeno do espiritismo em crescimento, o Kardec publicando ali os livros após um contato que ele tem com certos iniciadores de certas instituições na França, a sociedade teosófica que começa nos Estados Unidos e depois ela vai fundar a sede na Índia, em Adia, com a ajuda de algumas pessoas, figuras importantes, inclusive ligadas à política e à maçonaria da Índia, né? E nós temos essa ideia de fraternidade universal, então, do lado de baixo, uma atenção, e de cima, todos esses mestres e esse trabalho que vem sendo inspirado para que haja uma união, né? E para que um grande mal seja evitado, alguma coisa desse sentido. Em 1881 e 1901, tem duas grandes conjunções, e para quem entende de astrologia esotérica, eu não vou entrar muito no assunto, vai perceber que está iniciando um ciclo ali e terminando outro, tá? Então, é muito importante essas grandes conjunções para o pessoal que já estuda a parte avançada da astrologia, né? Tanto a mundial como a esotérica, o cultista, vamos botar assim. Essas grandes conjunções são as conjunções entre Júpiter e Saturno, tá bem? Quem quiser pesquisar, aí depois vocês podem chamar, perguntar, mandar mensagem, que posso deixar o link aqui embaixo, tá? E a profecia de Paracelsus. Isso é o que vai marcar muito a história do Hartmann, de Papos e dos Círculos Rosa Cruz, porque a gente vai perceber que depois daquele momento, alguma mudança há, e os Rosa Cruz já estão estudando essa profecia há muito tempo, né? Que quando o cometa rala e volta, alguma coisa acontece diferente no mundo, né? Então, e o que é Rosa Cruz nessa época? São círculos maçônicos, fechados para poucas pessoas. Não os círculos maçônicos, mas os círculos Rosa Cruz, são núcleos dentro da própria instituição maçônica, né? Então, são para poucos mesmo. E não são o que a gente conhece hoje. O que a gente vai conhecer hoje vai ser modificado nessas duas, três décadas ali, tá? E que está, inclusive, é que é onde a gente vai tocar no assunto aqui. Porque elas vão ter uma influência egípcia, a maioria dessas ordens, a Oba do Templo dos Orientes, a Mork e outras, a Goldendal, elas vão ter uma influência egípcia, um modismo egípcio, o Alice Bud está fazendo as escavações, tem muita coisa ali sendo encontrada. Então, o Egito está na moda naquela época. Isso vai influenciar também a parte material dessas ordens que vão surfar nessa onda, tá? Isso é muito importante, porque depois da Primeira Guerra Mundial, vai ter uma onda celta, né? Então, o pessoal vai vir com as ordens druídas, que vai ser um outro período, né? Que já pega um pouquinho da Dau, que a Fortuny vai pegar depois, com a Goldendal e outros autores. Então, é bom a gente observar esses movimentos, porque eles entram ali no espírito da onda, né? Na crista da onda, vamos dizer assim. Me desculpem, mas eu estou só apontuando os fatos históricos, tá bom? Colocando, não quero ofender a crença de ninguém. Vamos prosseguir. Tudo isso é bom pra gente ver que há, sim, uma mão invisível por trás disso, né? Porque a gente pensa muitas vezes, será que os mestres não estão vendo isso? Não há mestres? Eu coloquei isso no vídeo da Igreja Invisível, que é uma profecia de que, quando a humanidade precisa, os mestres, eles aparecem, né? Como aquela lei que o pessoal coloca no livro do Cabalhão, quando o discípulo está pronto, o mestre, os mestres, o mestre aparece. Então, há uma necessidade física muito grande nessa tensão pré-Primeira Guerra Mundial. E a consciência está mudando, há um avanço nas pesquisas psíquicas, vamos botar assim, né? Com a psicologia também. Então, há toda uma necessidade ali desse ressurgimento dos Rosacruzes. Lógico que invisíveis. Eles não são esses que a gente conhece, né? Essas personalidades, elas ficam ocultas por trás de tudo isso. Ok? Vamos prosseguir. Cansei-me da teosofia, que devido à posição que ocupava na sociedade teosófica, consistia de derrotar os ataques dos seus inimigos, disputar com missionários e brigar com pesquisadores psíquicos. Eu ansiava pela paz, pela solidão das pradarias do Texas, eu estava quase pronto a partir, quando conheci um ocultista que era líder de um pequeno grupo dos verdadeiros Rosacruzes. Quando ele entrou no meu quarto, eu imediatamente reconheci seu rosto com o que eu tinha visto em uma visão na noite de janeiro de 84, enquanto estava meio acordado no meu sofá em Adia. Pareceu-me naquele momento que uma grande serpente, símbolo da sabedoria, estava enrolado ao lado da minha cama, com a cabeça erguida, olhando severamente para mim. E aquela cabeça era a cabeça do homem que eu conheci. E eu sabia que um raio de sabedoria viria a mim com a sua ajuda. Permaneci em Campten e ele me apresentou aos seus amigos. Participei de suas reuniões. Tornei-me um dos seus discípulos e segui suas instruções por muitos anos. Essas pessoas não se chamavam Rosacruzes, mas, no entanto, eram de fato. Eles não eram pessoas instruídas, mas, em sua maioria, tercelões em uma fábrica, onde eles tinham que trabalhar desde cedo até tarde em um horário com salário ruim. Os dois líderes nem sabiam ler ou escrever, e, no entanto, pareciam conhecer os próprios mistérios contidos nos livros místicos e nos escritos de Madame Blavatsky. Eles sabiam essas coisas não por ouvir dizer, mas por revelação interior. E seu ensino não consistia em dar informações sobre o que outras pessoas haviam ensinado ou mesmo do que eles mesmos haviam experimentado, Mas, consistia de mostrar como obter essa percepção diretamente da verdade e preparar-se interiormente para receber essa revelação no próprio interior. Raramente respondiam a perguntas para satisfazer a curiosidade, mas eles faziam as perguntas sobre as quais se tinha que meditar e encontrar a resposta por si mesmo. E a orientação ocorria, não tanto por qualquer meio externo ou por um conselho verbal, mas por visões simbólicas vistas durante os sonhos ou nos estados de meditação ou mesmo por sinais e letras que apareciam visivelmente na pele ou por estados de alma, que se expressavam em formas e imagens. E se aprendermos a ler essas imagens corretamente, podemos conhecer o estado de nossa condição interior e agir de modo a melhorá-la em conformidade, assim como um jardineiro, que observando suas plantas, sabe o que deve cultivar e o que deve cortar. Assim, um estado de consciência mais elevado e mais interior começou gradualmente a despontar em minha mente, como a aurora que aparece no céu antes de nascer o sol, revelando as belezas de um estado superior de existência. Descobri que é muito mais importante encontrar o verdadeiro mestre e guia dentro da sua própria alma do que procurar satisfazer a curiosidade de saber tudo o que se passava entre os mestres no Tibete. E que é muito mais valioso ajudar a criar um paraíso dentro da sua própria mente do que ser informado do que foi dito ou feito no momento em que o nosso mundo foi criado. Ou como os antigos lemurianos e atlantes viveram, por mais interessantes e divertidas e mesmo instrutivas que tais informações possam ser. Dar um relato detalhado dos ensinamentos assim recebidos exigiria não apenas um longo artigo, mas um livro inteiro, e a linguagem mística em que muitas dessas comunicações foram dadas seria como alguns dos escritos de Jacob Bohem, de Jane Lider e outros incompreensíveis para muitos leitores, porque tais ensinamentos tratam de verdades internas e não de fatos externos conhecidos por todos. A menos que se tenha experimentado as belezas da vida superior e interior, que estão além do alcance da mente mortal. Todos nós vivemos uma vida de sonho e não podemos conhecer a realidade a menos que despertemos para a consciência de sua existência em nós. Aproximar essas verdades superiores da compreensão da mente humana é o objetivo que eu tinha em vista escrevendo meus livros. Esses Rosa Cruzes não buscavam notoriedade nem desejavam capturar membros. Eles queriam permanecer desconhecidos e evitavam a publicidade. permaneci em contato com seu líder até que ele morreu e muitas das verdades contidas nos numerosos livros que escrevi ficaram claros para mim por sua orientação. Finalmente chegamos a um ponto muito importante. Lembra que nós falamos da profecia de Paracelsus sobre o cometa Halley? Então, aqui que esses pontos começam a se juntar. Que grupo de adeptos encarnados misteriosos seria esse? Atualmente, foi revelada a identidade do líder desse grupo pelo Círculo Pansófico da Alemanha, que trata-se de Alois Mailander. Ele seria a reencarnação de um dos apóstolos originais, um dos mestres invisíveis e que estavam encarnados sim. E que estavam também por trás, de certa forma, de grupos como a teosofia, a antroposofia, do Steiner, que ele é citado como o mestre M, adepto M, algo assim. A Fraternidade Hermética de Luxor, a Estela Matutina, a Societas Rosa Cruciana e Anglia, a própria Pansófia da Alemanha, a Ordem Rosa Cruz Esotérica, que o Hartmann vai fundar, que já vamos abordar um pouquinho o que é isso, e que é uma coisa esotérica, não era uma ordem pública. E dos ensinamentos de Franz Bardem. Olha, quanta gente já tentou descobrir onde é que o Franz Bardem tinha ali, de onde ele tinha recebido esse ensinamento ali, e se era autêntico, né? Mas já foi revelado, e isso consta no site do Colégio Pansófico, tá bom? E também da Fraternidade Rosa Cruz de Krumheller e de Gustav Meiring. A identidade de Mailander só pôde ser revelada depois de 100 anos da sua transição. Salvo engano, o grupo seria chamado de Amigos de João. Não é salvo engano, não. O grupo era chamado de Amigos de João, tá? E você pode pesquisar em alguns círculos, assim, mas normalmente em sites em alemão ou em inglês. Em português, não vai achar. E aqui tem uma parte interessante, que muita gente que só fica na superficialidade da personalidade dos penselios não percebe a admiração que ele tem em vários textos, uma profunda admiração que ele tem, assim, pelo Dr. Hartman, tanto que ele vai relatar aqui na Mystic Triangle, na revista, né? A viagem que ele vai fazer para a Basileia e visitar ali essas proximidades de Kempton, né? Diz ele que foi na Basileia que o Dr. Franz Hartman juntou-se à ordem e ele poderia estudar os escritos de Paracelso e de outros Rosacruz, para familiarizar-se com os documentos secretos. E foi nessa cidade que a senhora Plavatsky veio com o propósito de escrever uma parte dos seus grandes livros enquanto estava escondida do mundo profano, quando acreditava-se estar na Índia ou em outras partes da Europa. Ela teve acesso aos maravilhosos manuscritos de Paracelso e alguns outros mestres Rosacruz. Foi na velha Basileia que Madame Blavatsky teve contatos íntimos com o mestre K.H. e o mestre Mahatma M. Aqui é claro, né, para todo pesquisador autêntico que vai realmente olhar também de forma mais profunda a história da Rosacruz, ele vai passar um pouquinho pela Suíça, pela Basileia e vai encontrar ali esses círculos formados lá no século XVI, XVII. Não preciso de muito comentário, mas o próprio Dr. Hartman diz que esses círculos não se autodenominavam Rosacruz. O termo Rosacruz vai ser cunhado depois pelo colégio de Valentinos André e de forma assim até um pouco pejorativa, mas isso é uma outra história. Em 1885 tem o contato de K.H. e Hartman que é uma parte muito importante ainda discutida hoje. Qual o papel do Dr. Hartman na Urdo Templis Oriente? O pai espiritual da Urdo Templis Oriente, Karl Kellner, segundo eles mesmos afirmam, e a sua esposa se interessam pela teosofia através de Hartman. Na verdade, ela vai conhecer o Kellner através do Hartman, o Hartman que vai apresentar a esposa do Karl Kellner. E Kellner considerava Hartman um exaltado exemplo de iniciado em um exaltado Rosacruz, um gênio filosófico. Kellner viajou por diversos países e teve contatos com os diversos círculos esotéricos fechados e também era membro da misteriosa Irmandade Hermética de Luxor, ou da Luz. Aqui, a Fraternidade Hermética da Luz, ou a Fraternidade Hermética de Luxor, ela já envolve um outro mestre que também estava encarnado, que era o Mestre Larian. E ele passa ali, o General Oscott, ele conta que o Mestre passa e pede para que a Sociedade Teosófica, na época, se afaste um pouco do ocultismo, porque estavam muitos membros da Sociedade Teosófica, da presidência dela, os membros do Conselho, eram também iniciados na Irmandade Hermética de Luxor, que era um pouquinho mais antiga. E ela tinha um círculo dentro dela, que era chamado, sim, de Rosa Cruz. Então, a gente já vê que são círculos dentro de círculos. E depois do Mestre Larian passar pela Sociedade Teosófica, em Adia, que acho que ele está vindo da Grécia, se não me engano, e isso é relatado, você pode pegar isso no Wiki Theosophy, o site, e a gente vai ver que, sim, tem os relatos e tem essa ligação por trás. Mas, em algum momento, eles se separam. E depois, acho que em 1888, a própria Sociedade Teosófica vai fundar a sua sessão esotérica. A gente vê que 1888 é um ano muito importante para o esoterismo mundial. E, em 1888, o Dr. Franz Hartmann organiza a Desordes des Rosenkreiser, a Ordem Rosa Cruz Esotérica, que foi citada no Congresso Maçônico, realizado por Papos, em 1908, e também é citada pelo Dr. Krumheller em vários escritos. Essa ordem era um círculo ligado aos graus do rito de Willermose. Ele é citado na revista Oriflame, de Theodore Riles, e foi representado por Riles nesse Congresso de 1908. Não é o Dr. Franz Hartmann, até onde eu consegui pesquisar, que vai à França para representar essa ordem, a Ordem Esotérica da Rosa Cruz. Posteriormente, essa ordem vai ser absorvida e se torna um círculo interno da Ordo Templis Oriente. Ainda hoje, a gente pode pesquisar nos sites da Oto, e a gente vai achar lá que tem um círculo. Mudou um pouco de nome, acho que agora é a Seção Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz, mas está lá. Assim como está nas demais que a gente vai abordar no próximo slide. Então, o que é interessante é aqui, com onde elas se unem. A maioria dessas ordens, a SRIA, Societas Rosa Cruciana e Anglia, e as filiais dela, as dissidências, vamos dizer assim, a Fraternitas Rosa Cruz Antíqua, do Dr. Cronheller, e a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz Amorque, do Harvey Spencer Lewis, alegam serem descendentes da Golden Rosenkreiser, a Rosa Cruz de Ouro, que também é conhecida pelo nome latino Antigos Arcanos Ordo Rosa e Rubia et Aurea Cruces, ou Rosa Rubia et Aurea Cruces, a gente vai ver também Frater Aurea et Rosa e Cruces, essa expressão do latim da Cruz Dourada e da Rosa Vermelha, que também está ligada aos Frateres do Oriente, os Frères do Oriente, a Rosa Cruz do Oriente, ou os Irmãos do Oriente, ou Frères do Oriente, que também é uma dissidência, que está relacionada, que é uma ordem que está ligada também ao Pasquali, e se não me engano, eu acho que é o Dr. Roberto Amberlain, que cita aqui, ou Papos, cita aqui, até o próprio São Martão era membro dessa ordem, mas agora eu não lembro a fonte, tá? É bom que fica aí a pesquisa para o pessoal, elas estavam, de certa forma, ligadas. Objetivamente, o que acontece aqui com aquela profecia de Paracelso, alguns Rosa Cruzes da Golden Rosenkreiser vão procurar o local de nascimento do Aurea Smylander e esqueci o nome do Frater agora, mas é bom que também a gente pesquisa mais para frente. Até pensei em fazer uma biografia do Aurea Smylander, caso o pessoal comente, peça aí. E vão iniciar o Aurea Smylander como nesse círculo, que era um círculo maçônico, mesmo sendo um operário que não sabia escrever. E ele vai fazer uma regressão e retornar às encarnações dele, e realmente confirmar quem ele é. Então, com os ensinamentos de Maylander, ele vai, com a iluminação dele, ele vai modificar a Golden Rosenkreiser, que ela já tem na sua constituição essa mudança de 10 em 10 anos. É natural que ela altere, ou ela que crie círculos externos. Isso segundo a própria história. Não estou revelando nada demais, até porque não sou membro. A gente pode pegar qualquer fonte, verificar, vou até no Wikipédia. E o Maylander vai autorizar a mudança dessa ritualística, como eu vou colocar no próximo slide. Isso vai alterar o formato dessas ordens que estão ligadas a essa Rosa Cruz. A Rosa Cruz vai parar de ser interna e reservada a poucos, e vai criar círculos externos mais místicos, voltados mais à via cardíaca, à via contemplativa, e o misticismo cristão. Como foi escrito o famoso livro, os símbolos secretos dos Rosa Cruz. Muitos livros manuscritos reunidos pelo antigo Imperator da Golden Rosenkreiser foram copiados por Franz Hartmann e a sua publicação autorizada. O Grimório original continha mais de 300 páginas e também as gravuras de Jacob Bohem. Esse grupo de Maylander retirou a hierarquia e a ritualística maçônica e retornou à simplicidade da meditação e contemplação mística. Essas informações estão disponíveis no site da pansoftwares.com e as pesquisas de Samuel Robinson e outros autores no mesmo site que deixaremos a descrição aqui embaixo no vídeo. O livro é vendido no Brasil pela editora da Mork e pode ser encontrado também pelo nome Doma Rosa e Cruces em alguns sites, porque surgiram vários outros manuscritos, cada um numa ordem diferente e cada um num certo contexto, com certas alterações. Isso é uma pesquisa bem maior para ser feita. Tem, inclusive, uma versão do Mayle e Palmer Hall. O que é legal aqui comparar é que na Aventura entre os Adeptos, o Franz Hartmann ele coloca de forma romanceada que esses livros eles eram copiados do astral por esses rosacruzes nesse mosteiro rosacruz. mas na autobiografia a gente já fica um pouquinho mais claro com a pesquisa histórica de que esses livros já haviam sido guardados por Paracelso e por esse imperato da Golden Rosenkreiser que foi reunindo tudo que estava perdido ali. Os livros não deixaram de existir, nem precisaram ser recopiados, nem psicografados, nem canalizados. Eles já existiam fisicamente, só estavam guardados. esperando o momento e a autorização superior. É lógico que qualquer bom pesquisador já ouviu falar do Monte Veritá. É, e por volta de 1889 o político e teosofrista Alfredo Pioda juntamente com Franz Hartmann e a condessa Constância Waschmeiter desenvolveram um plano para construir um mosteiro teosófico chamado Fraternitas o Monte Veritá. O mosteiro seria um local terapêutico e vegetariano ou um sanatório para alguns historiadores, segundo alguns historiadores. Mas ele foi usado por várias conferências de Theodore Riles e a Ordo Tempo dos Orientes após a morte de Hartmann. No tempo de Hartmann esse projeto ainda não vai para frente. Mas essa semente é lançada lá atrás e depois ele é usado de outras formas. O importante ter em mente é que ali a semente é lançada mas ela não é desenvolvida. As fotos da internet polêmicas não tem nada a ver com esse momento. e o corporativismo que foi plantado, o vegetarianismo da comunidade são ideias essenciais e depois, lógico, vão ter questões políticas envolvidas e contra a cultura, mas isso é outro ponto separado. Em seguida, visitei Madame Blavatsky repetidamente em Wolfsburg e em Londres, onde ela morreu no dia 8 de maio de 1891 após uma curta doença e meia hora depois que seu médico declarou que estava fora de perigo. Ela permaneceu um enigma para todos até o fim. Eu estava naquela época longe na Áustria, mas durante a noite e após a morte eu tinha recebido um sonho simbólico indicando aquele acontecimento e, portanto, não me surpreendi quando alguns dias depois recebi sua confirmação por carta. A visão era de uma águia retornando a sua casa no céu. Após esse relacionamento de amizade, tensão posterior, a Blavatsky chega em algum momento e diz a voz do mestre me disse que eu estava enganada sobre você e tinha que manter a sua amizade. E assim permaneceram, de certa forma, amigos. Prossegue Hartman com um aviso praticamente profético que eu vou cortar um pedacinho mas vou colocar depois em outro vídeo e que retrata o passado de muitos líderes e sociedades atuais então é muito pertinente. Durante esses anos que escrevi vários livros, após a morte de Blavatsky surgiram dissensões naquela sociedade entre os líderes e os partidos que foram formados cujo propósito era combater um ao outro. e para mostrar que a tolerância mútua para não falar da fraternidade universal ainda era difícil de alcançar um desses partidos me elegeu presidente da sociedade teosófica na Alemanha mas vendo prevalecer um espírito fortemente sectário renunciei logo depois. Mas seja qual for o destino das sociedades teosóficas talvez o movimento teosófico iniciado por Blavatsky continue. pessoas em diferentes países pegando alguns pedaços desses ensinamentos construíram sistemas sobre ele e lhe deram novos nomes e obtiveram milhares de seguidores. Muitos se apropriando de tais pedaços perverteram os ensinamentos fizeram deles um meio de lucros financeiros e profanaram a verdade divina ao tentar fazer poderes espirituais superiores úteis a propósitos materiais inferiores abrindo assim a porta para a magia negra e suas deploráveis consequências. é algo que a gente tem que pensar ouvir ler e refletir não sei se vocês concordam os poderes da luz não podem se mover sem agitarem os poderes das trevas dizem que os infortúnios são bênçãos disfarçadas e tudo que leva a humanidade a uma experiência superior por mais mal que seja para o indivíduo pode ser bom para o progresso da humanidade como um todo vocês lembram daquele quadro do cenário mundial e da tensão pré-guerra mundial acho que é disso que a gente já está começando a abordar aqui lembrando que estamos no ano de 1908 ok vamos para o próximo slide algum filósofo disse que é duvidoso se a proclamação de uma nova verdade já fez algum bem pois seu mal entendido sempre produziu danos frutos verdes são difíceis de digerir e o que pode ser um alimento saudável para um pode ser veneno para o outro há tantos que tentam dar o segundo passo no ocultismo sem dar o primeiro eles pulam e caem na vala o legal é que a gente vê um doutor falar sobre veneno e remédio e ao mesmo tempo ele faz essa analogia da vida dele do trabalho dele da área que ele atua para o ocultismo isso é muito interessante a gente percebeu o que está sendo dito aqui não é sem razão que antigamente a revelação de certos segredos do ocultismo era punida com a morte porque quanto mais uma coisa pode ser colocada em um bom uso mas ela é suscetível de ser mal utilizada e causar danos fica quase impossível dissociar aqui a ideia da energia atômica e da psicologia nesse contexto que o Hartmann está falando sobre a revelação de conhecimentos e o progresso científico deve ser sempre acompanhado por um correspondente desenvolvimento das faculdades morais coisas divinas não devem ser tocadas com as mãos impuras desejos egoístas e pensamentos são os maiores obstáculos para a percepção da verdade os segredos do ocultismo sempre serão segredos para aqueles que não são capazes de compreendê-los mas como essas coisas no tempo presente são proclamadas no cume das casas será melhor lançá-los luz do que calar porque um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa aqueles que desejam obter poderes divinos com o propósito de empregá-los para fins materiais e egoístas seja para ganhar dinheiro por ambição ou mesmo para a gratificação de sua curiosidade científica estão no mesmo nível de inteligência com aqueles hipócritas religiosos que tentam pressionar a divindade em seu serviço por exortações persuasão e orações os poderes divinos pertencem ao homem interior espiritual e não devem ser mal utilizados ainda que se afirme que Hartmann era o fundador da sociedade teosófica na Alemanha ele não foi a teosofia inicia na Alemanha através da sociedade teosófica germânica em 84 e a fundadora principal da loja era Mary Geber amiga de Eliphas Levy e que inclusive o abrigou em sua casa por um período na fundação da sociedade teosófica germânica Wilhelm Hübel Schleiden é eleito presidente e ele estava ligado ao círculo esotérico então do Alois Mailander esse período é conhecido por muitos como o renascimento do ocultismo na Alemanha e está marcado pela influência da sociedade teosófica e a ressurgência de grupos rosacruzes e outros é lógico que aqui nós estamos abordando ordens místicas esotéricas rosacruzes não estamos falando da maçonaria que é uma ordem diferente uma ordem de caráter moral outro tipo de fraternidade a maçonaria já existia ali e também tem um papel importante desempenhando auxiliando com alguns desses membros nesses círculos mas a gente está separando aqui então só 4 anos depois da Mary Geber e Rube no ano de 1887 em Viena na Áustria que é fundada a sociedade teosófica alemã por Friedrich Eckstein que é ligado a Albert Einstein Eckstein e sua esposa eram membros também da sociedade teosófica dia a dia assim como Hartmann e Steiner que ainda era jovem eles eram membros desse grupo desse círculo fundador uma sociedade teosófica alemã como o ramo da fraternidade teosófica internacional foi então estabelecida em 1896 onde Hartmann se tornou presidente por um tempo nesse período ele funda mais ou menos dois círculos ou três teosóficos mas não fica gerenciando eles assim como ele faz na Hordotemplis Oriente que a gente já vai ver ele fica no círculo interno então a gente descobre aqui outra polêmica em 96 uma carta de Eduardo Blitz de papos para Eduardo Blitz afirma que o doutor Hartmann era delegado da ordem martinista para a Alemanha mas a gente não sabe como foi essa iniciação se foi o Royals que foi para Paris para receber os títulos e iniciações como eles trocaram lá iniciações e volta e inicia o Hartmann ou se o Hartmann foi também não sabemos ou se foi o próprio Charles Teder que já estava bem relacionado ali com o trabalho do Memphis então fica uma especulação mas de toda forma o Hartmann é sim delegado da ordem martinista em 96 segundo papos já em 1901 o doutor Gerard Dancoce papos vai conceder a Theodor Riles uma carta patente designando como inspetor especial para a ordem martinista na Alemanha a gente vai ver esse movimento acontecer no Memphis no rito do Sendenborg que o Hartmann vai como um nome de frente e depois o Riles fica e o Freyans Hartmann vai para os círculos internos né uma curiosidade desse período é porque o doutor Gerard Dancoce também aparece como membro de uma Les Ordes des Rosicruis esoterique a ordem da Rosa Cruz esotérica assim como a Des Ordes des Rosicruis do Hartmann então a gente não sabe qual a ligação que tem dessa ordem Rosa Cruz esotérica aí porque também é uma coisa esotérica e a gente não vai ter acesso assim pelo Youtube ok próximo slide em 1902 Hartmann auxilia Theodore Riles com as cartas patentes dos ritos maçônicos junto a John Yarker isso é bem importante em 1904 Hartmann se separa um pouco de Riles em umas cartas que eles têm ali e observamos que esse é o ano em que a religião de Alistair Crowley é aceita por Theodore Riles Hartmann não participa da religião de Telemann ok no ano de 1905 Karl Kellner faz a transição depois de ter organizado ali a Ordo Templis Orientes a gente vai falar isso no slide no final em 1906 então a Ordo Templis Orientes ela é oficialmente fundada com a primeira constituição e mesmo mesmo que os projetos de Karl Kellner e Riles estarem em andamento desde 1895 o Hartmann então nessa constituição é mencionado como o grão mestre honorário do santuário soberano então provavelmente dizem que é para validar a ordem mas havia sim o círculo interno e Hartmann estava ali e ainda é mencionado nessa carta constitutiva já no final da vida o Hartmann da metade para o final ele foi editor do periódico Lotus Bluten onde traduziu e revisou textos religiosos incansavelmente antes disso já o traduzia para Celso Boehm e a primeira tradução das cartas Rosa Cruzes que hoje são atribuídas a Eckhart de Housen mas que apareciam a primeira tradução aparecia com FH de Framos Hartmann e se você ainda não leu ou ainda não ouviu falar me perdoe mas você vai ter que fazer isso em algum momento porque as cartas de Rosa Cruzes são uma leitura praticamente obrigatória nas ordens de Rosa Cruzes e nas ordens martinistas então entre as traduções tanto na doutrina secreta como de Yann Bessam Hartmann disponibiliza no periódico Lotus Bluten as traduções de vários textos em sânscrito egípcio grego passe alemão antigo chinês são obras que por ele traduzidas assim temos o Bhagavad Gita para inglês e para o alemão na época vários textos budistas textos sobre o tantra mesmo o Tao Te Ching e o Hatha Yoga e o Upanishad o Hartmann foi iniciado no esoterismo no budismo também e ele gostava muito de yoga e de tantra yoga de kundalini yoga tá e ainda hoje alguns sites de yoga citam sim essa bibliografia já do Hartmann citam Hartmann na sua história como uma pessoa que contribuiu muito para a expansão da cultura oriental e para a tradução dessas obras e antes de passar para a morte do Hartmann vou falar um pouquinho dos livros porque magia branca magia negra ele é publicado em 86 são 12 capítulos 12 nos remete aos graus da Golden Rosencruiser que vão ser dados pelas ordens posteriores então em cada capítulo daquele livro tem um conhecimento para ser absorvido sobre um certo grau vamos botar assim do conhecimento Rosa Cruz a aventura na mansão dos adeptos é a forma que ele relata poeticamente o contato dele com os adeptos os elementares que é um tema que ele gosta muito no símbolo secreto dos Rosa Cruz a gente tem também uma jornada iniciática para que a pessoa se ela souber fazer de uma forma correta pegar uma página uma folha por semana ela vai interiorizando aquele conhecimento e recebendo sim a inspiração dos Rosa Cruzes de outro plano então é um livro assim alquímico e iniciático e esses são os livros que a gente está trazendo que são traduzidos que foram traduzidos para o português mas alguns aqui ainda estão em espanhol mas assim a obra do Hartmann é extensa é muito grande que daria uma biblioteca porque ele traduziu como a gente falou os textos orientais os textos parces chineses então não tem como colocar num vídeo tudo que ele escreveu só as principais obras uma vida dedicada à cura ao desenvolvimento de tratamentos para tuberculose onde ele teria curado onde ele curou alguns desses ocultistas é uma vida dedicada também à tradução de obras ao estabelecimento das ordens esotéricas de círculos ocultistas e uma expansão tanto da tradição ocidental como da tradição oriental Franz Hartmann deixa sua obra seus discípulos e alunos para continuar sua jornada passando pela grande iniciação no dia 7 de agosto de 1912 a morte não existe para o que é perfeito porém o que é imperfeito está fadado a perecer mais cedo ou mais tarde o que denominamos morte é simplesmente um processo de eliminação daquilo que é inútil neste sentido estamos todos continuamente morrendo a cada dia doutor doutor Franz Hartmann o livro o livro magia branca e magia negra foi publicado pela editora pensamento uma aventura entre os rosacruzes pela editora morque os elementais pela editora ícone os princípios da geomancia astrológica pela editora obelisco a ciência oculta na medicina tanto pela editora ícone quanto pela editora madras e os princípios de alquimia de Franz Hartmann também estão em espanhol pela biblioteca esotérica assim como entre os gnomos pela editora obelisco e o livro símbolos secretos dos rosacruzes é publicado pela editora morque não sei se todos tem acesso ou se são só os membros mas tem outras versões na internet também de forma gratuita em pdf só que lógico que lê-lo é muito melhor se achar em sebo ou algo assim ou comprar o original terminamos assim a nossa biografia de Franz Hartmann não foi fácil como diria Marisa Monte não é fácil mas a gente foi organizando colocando coerência com tanta informação e quase que deu uma hora de vídeo e mais vídeos um forte abraço a todos